Música Quer um celular com bom custo-benefício? Esse aqui, o Sony Xperia SP. O design dele lembra muito do irmão mais potente, Xperia ZQ. É um aparelho relativamente pesado, com 1 cm de espessura. As bordas são de alumínio fosco. A tampa traseira é de plástico e pode ser removida para ter acesso à bateria e aos slots para chip micro SIM e cartão micro SD. A ergonomia é boa. Aqui em cima temos o conector para fone de ouvido. Do lado direito temos o botão de volume, o disparador da câmera e o liga-desliga aqui no meio. Do lado esquerdo, o conector micro USB com tecnologia MHL. Atrás a câmera, o flash, o alto-falante e um segundo microfone. O acabamento é bonito, mas parece ser frágil. Tanto que a pintura descascou. O Xperia SP vem equipado com um processador dual-core de 1,7 GHz, GPU Adreno 320 e 1 GB de memória RAM. O Android é o 4.1.2 e foi todo customizado pela Sony. Tem essa barra de atalhos aqui embaixo. Ele conta com 8 GB para armazenamento, mas apenas 5,37 GB estão livres para o usuário. Consideramos pouco, já que o smartphone roda jogos pesados e eles ocupam boa parte do espaço. Dá para instalar um cartão micro SD de até 32 GB para armazenar documentos, músicas, fotos e vídeos. Mas não dá para instalar aplicativos nele. No quesito conexões, temos o pacote completo. Wi-Fi, DLNA, Bluetooth 4.0, NFC, MHL, GPS e até 4G. Muito bom para quem quer começar a usufruir das altas velocidades das redes móveis sem ter que comprar um aparelho caro. Fizemos os testes de praxe. Abrir e fechar aplicativos, rolar entre as telas, navegar pelos menus. Tudo isso com um monte de aplicativos abertos. E tudo funcionou bem. Partimos então para os jogos. Dos mais simples aos mais pesados, como o Real Racing 3, todos rodaram sem problemas ou engasgos. E tudo funcionou bem. Rodamos os aplicativos AnTuTu e Quadrante para avaliar o desempenho do Xperia SP. No AnTuTu, ele atingiu 21.353 pontos e no Quadrante, 7.597 pontos. Esses números batem de frente com aparelhos considerados top, como o Galaxy S4 e o Xperia ZQ. Para medir a taxa de quadros por segundo que o aparelho pode exibir, usamos os aplicativos Nenamark 1 e 2. Nos dois testes, ele atingiu 59,9 frames por segundo. Ótimos resultados. O Xperia SP tem uma telona de 4,6 polegadas com resolução HD e densidade de 319 pontos por polegada, muito perto da tela retina do iPhone 5. O vidro é protegido pela tecnologia Gorilla Glass e conta com a tecnologia Sony Mobile Bravia 2, que garante imagens de alta qualidade. Só que quando inclinamos o aparelho, as imagens ficam pouco lavadas. O player de música e vídeo é bem simples. Ele ainda conta com o receptor de rádio FM. O alto-falante é excelente. Me tira mais ou menos. O melhor é usar o fone. O teclado virtual tem bom tamanho, os botões do Android fazem parte da tela, que somem durante a reprodução de vídeos e jogos. Ainda temos essa barra aqui embaixo, que se ilumina com LEDs de acordo com o que está sendo reproduzido. E ainda serve para notificações. A câmera do Xperia SP faz fotos com 8 megapixels, com um sensor Exmor RS BSI, que ajuda a ter em locais com pouca luz. No modo alto superior, o aparelho nem sempre acerta o balanço de branco, e a foto fica azulada. No modo normal, é possível ajustar o branco manualmente. O flash ajuda, mas nem sempre o resultado é o esperado. Ele ainda grava vídeos em Full HD. Já a câmera frontal tem resolução VGA. O Xperia SP tem uma bateria com 2.370 mAh de capacidade. Fizemos o nosso teste padrão, tirando o telefone às 8 da manhã. E às 10 da noite, ele ainda tinha 35% de energia. Dá até para chegar na manhã seguinte com alguma bateria. O Sony Xperia SP é um bom aparelho intermediário, que conta com conexão 4G, bom desempenho e bateria com boa autonomia. Mas o espaço para instalar aplicativos é pequeno, o acabamento é frágil, e as cores da tela ficam mais fracas quando inclinada. Para mais informações sobre o Xperia SP, clique no link que está aqui na descrição do vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e siga a gente no Twitter. Valeu!